O presidente do STJ determina a continuidade de tratamento à criança não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou que a Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico dê continuidade aos tratamentos médicos de uma criança de 7 anos de idade, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 em quadro de cetoacidose diabética. O ministro concedeu efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra uma decisão monocrática da ministra do STJ, Maria Isabel Galotti, que afastou a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento médico por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como o fornecimento de órtese não ligada a procedimento cirúrgico. A defesa sustenta, entre outras coisas, que o atual tratamento proposto e os materiais solicitados têm o objetivo de evitar risco de hipoglicemia grave e sintomática e que a tutela de urgência foi apresentada porque há graves riscos irreversíveis, uma vez que, além do diagnóstico de diabetes, a criança é portadora de síndrome de Down. Ao conceder a liminar, o ministro Humberto Martins afirmou que o perigo da demora e o risco de irreversibilidade estão evidenciados e ficou caracterizada a situação emergencial em relação à saúde da criança caso ocorra a interrupção do tratamento. Além disso, o presidente do STJ destacou que há precedentes divergentes entre as turmas de direito privado do tribunal sobre a obrigatoriedade ou não de custeio de tratamento pelas operadoras de planos de saúde quando o tratamento médico não está inserido no hall de procedimentos obrigatórios da ANS. A decisão da presidência vale até o julgamento definitivo do recurso especial pela quarta turma do STJ.